Balanço Geral Jatai, oferecimento Tosta Supermercados, jeitinho da gente. Jota Cruzeiro, sinta-se em casa. Opa! Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, tudo bem? Tá começando mais uma edição do nosso Balanço Geral, agora de cara nova. É o novo Balanço Geral, Jatai, as informações da nossa cidade e, claro, também de todo o interior do estado de Goiás. Você fica sabendo comigo, Tiago Bonfim. Chega mais, vamos chegar. Aqui, ó, essa é a nossa nova casa, com uma nova decoração. Ficou bonito, hein? Ficou bacana. Você gostou? Você gostou? Eu adorei. Eu achei muito massa, muito bonito, a nova marca aqui do nosso Balanço Geral na tela da TV Sucesso. A partir de agora, de cara nova, mas, claro, com a credibilidade e as informações que você já está acostumado aqui conosco, tá bom? A partir de agora, você fica por dentro das principais informações, como foi o dia de votação, não só em Jatai, mas também em todo o interior do estado de Goiás. Vem comigo, que o Balanço já está no ar e bora conferir os destaques do programa de hoje. Hoje, gente, é o seguinte, hoje no nosso Balanço Geral, nós vamos falar a respeito das eleições. Você vai ver como é que foi a votação em Jatai, ontem, domingão. Pois é, teremos um novo prefeito, um novo prefeito a partir de janeiro, dia 1º. Humberto Machado ganhou e ganhou bem, hein? Ganhou e ganhou bem com uma votação expressiva ontem, domingão. Claro, a gente vai trazer aí todos os detalhes de como foi a eleição, a votação em Jatai, rapaz. Os candidatos foram votar, a gente acompanhou também essa votação e você vai ver como foi aí todo esse processo. Vamos falar também das tretas, viu? É, meu amigo, teve treta. Cara, teve um cara que invadiu uma casa com a faca na mão, é, o negócio foi bem, o negócio foi bem quente aí, rapaz. O cara entrou com a faca na casa, daqui a pouco eu vou te contar como tudo aconteceu, vou dar os detalhes aí de como foi a votação. Vou falar pra você também quem são os vereadores eleitos em Jatai. 90% de, é, novidade, de 99, não, 90, né? 90% de renovação na Câmara de Vereadores. Ficou bonito demais esse treininho aí, tô gostando demais. Deixa eu dormir aqui no estúdio hoje, ficou bonito demais, hein? Peguei, comprei até um terno novo pra, pro programa de estreia do... Ah, gostou? Ficou bom, Pepe? Ficou bom? Ficou lindo, Pepe. Ah, eu também acho. Ó, 11 horas e 54 minutos, 11 horas e 54. Vamos fazer aquele nosso combinado? Você dá uma segurada aí no seu sentimento que eu vou ali, é, e já volto. É coisa rápida, é curtinho, igual um coicinho de porco. Fica por aí, que o Balanço volta já já!